Não acredite nos seus professores Eles fazem parte da conspiração Querem te enganar com os seus títulos de doutores Quem pensam que são pra recrutar a minha opinião Erastófeles morreu Ele ontem em madrugado e meu A sua teoria não me engana É o sol que gira e a terra é plana Não acredite nos especialistas Se não quiser ser mais um idiota Só leia o livro do terraplanista Venha ser mais um navio para a nossa frota Erastófeles morreu E eu peguei em madrugado e meu A sua teoria não me engana É o sol que gira e a terra é plana Eu naveguei até as portas Da sanidade lá Eu descobri A conspiração Globalista Os astros Eles indicam minha personalidade Não sei se eu sou bom ou só Um vicarista É o sol que gira e a terra é plana E eu peguei em madrugado e meu A sua teoria não me engana É o sol que gira e a terra é plana Eu peguei em madrugado e meu É o sol que gira e a terra é plana É o sol que o gira e a terra é plana É o sol que gira e a terra é plana Obrigado.